Da Manga Rosa Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de uro sul Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 da Manga Rosa Quero o gosto e o sumo Melão maduro, sapo de joar Jabótica bateu, roia noturno Beijo travoso de um buca já Pele macia, ai, carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de uro sul Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ô Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ô Eu quero te desfrutar Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Ai, Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Na manga rosa quero o gosto e o sumo Meloma do saco, o tilho a jabote cabateu Olhar noturno, beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai, carne de caju Saliva doce, doce, mel, mel de urso Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Ai, caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena Tropicana, eu quero teu sabor Morena Tropicana, eu quero teu sabor Morena Tropicana, eu quero teu sabor Morena Tropicana Tropicana Tropicana, eu quero teu sabor